O vice-primeiro-ministro reconheceu hoje que Cabo Verde precisa melhorar a vários níveis para subir no ranking do Doing Business. É que a última avaliação do Banco Mundial sobre o Ambiente de Negócios revela que em 2019 a economia cabo-verdiana vai cair quatro posições. Nós temos que melhorar as condições de ter acesso ao financiamento, temos que ter uma instituição pública que seja mais pró-empresa, mais pró-investimento, temos que reforçar o quadro regulatório, temos que ter instituições que sejam responsivas e deem resposta mais atemporamente ao investimento, temos que ter um quadro legal que proteja os investimentos do investidor, normalmente os minoritários. Portanto, há aqui um conjunto de trabalho, a questão da conectividade, o trabalho tem de ser feito por forma que o Estado possa fazer um face-in-gold em matéria de investimentos e precisamos ter mais privados a investir nos mais diversos setores de vida, como acontece hoje um pouco por todo o mundo.